Para você ligado no Premiere em todo o Brasil, imagens ao vivo do estádio do Maracanã. Dos grandes clássicos do país, do continente e do mundo, os dois melhores ataques do campeonato. O Flamengo hoje podendo até empatar para secar, o Fluminense necessariamente tendo que vencer para avançar a grande decisão. Vamos juntos a partir de agora. Flamengo e Fluminense num lindo dia no Rio de Janeiro, de muito sol, temperatura agradável, mais de 30 mil ingressos vendidos. Apita o árbitro, começa o Fla-Flu no Maracanã, vamos nessa. Jogo único, eliminatório, mais na boca do gol. Ele bate forte na segunda trave, antes do Uribe dar um tapa na bola, Rodolfo. Parar, agora sim, levanta, de soco Rodolfo, olha o Arão! Gol! Gol do Flamengo! Muita reclamação, ele aponta, vídeo, falta, marcada, falta de ataque, não vale o gol. Isso confunde muita gente, o Sandro vem para explicar. Olha só o Everaldo, rabiscou, bateu para o gol, primeira finalização do Fluminense no jogo. Vem por dentro, enfiou, Arão faz a parede contra três jogadores. Que bola, para o Everton, enfiou para o Diego, sai com ela, dominada, caiu. Everton Ribeiro levantou o Bruno Henrique, dividiu, olha o Diego, bateu de cima para baixo. O Rodolfo agradece. Para o Diego, o Diego dá para o René, de primeira para o Uribe, condição legal. Saiu o Rodolfo, agora o árbitro então para a jogada. O Bandeira não deu, enfiou, Gonçalves, ele é rápido, bateu com a perna esquerda mal. Mano a mano contra o Caio, chamou para dançar, que corte, bateu, a bola sobrou, Uribe, na dividida, ficou vivo, sai Nino com o Everaldo. Abriu para o Caio Henrique, cruzamento a meia altura, olha o toque, gol, Gilberto. Sobrou com o Arão, Gonçalves é quem afasta o Diego, pegou a sobra, ganhou o escanteio. Acabou o primeiro tempo. A imagem mostra final de jogo. Rodolfo rolando no segundo tempo, com o Gabriel em campo, Uribe foi para o chuveiro, fica no intervalo. Passa a metade do campo, vem para o ataque, Bruno Henrique, perde a bola no comando, Rodolfo ficou, bateu, Bruno. Em dois tempos, pega Rodolfo. Olha de um pé para o outro, cavou para o Ilharão, condição legal, dominó no peito, bateu. Sobre o travessão. Momento do cruzamento, a bola sobrou para o Luciano, espalma, Diego, olha a sobra, tem rebate ainda. Abate, rebate, Diego, dominou, ajeita, tenta espaço para o Schur, te tentou colocar, desvia, escanteio. Gilberto pega firme, abriu o Gonçalves, dominou, invadiu, bateu, cruzado, agradece, vem em cima do Diego Alves. Alain, primeira jogada, bateu para o gol, que foguete do camisa 29 do Fluminense. O Ribeiro escapou, o René dominou, bateu em cima, na marcação e arreveço para o Flamengo. Arrascaeta para o Ilharão, cruzamento, na boca do gol, passou toda a extensão da pequena área, Bruno Henrique pega a sobra. Deu a finta no Léo, Ione tocou para trás, René aparece. Bruno Henrique, Everton Ribeiro, de Trivela, que passe para o Pará, invadiu, chegou, tocou para trás, arrasca. Eita, bateu, bola prensada. Está na meia, deu para o Gabriel, bola desviada. Gabriel, condição legal, bateu. Gol dele, do artilheiro, é do Flamengo. Não dá o passe, segura, pedala, levanta a cabeça, cruza. Era para o Vitinho, o Rodolfo, em dois lances, fica com a bola. O Cuejar, ele protege, a Lamarca, eles vão trocando sopapos na linha de fundo. O Cuejar, linda jogada do colombiano, cruzou por baixo. Vitoriando o Fluminense, de um lado para o outro. Vitinho, linda jogada, na ponta, arrascaeta, dominou, girou. Ribeiro, Caio Henrique, toma vantagem, recua para o Rodolfo. Torcida do Flamengo, grita, eliminado, acabou. O Flamengo vai para a final do Campeonato Carioca em 2019. O Flamengo vai para a final do Campeonato Carioca em 2019.